MÚSICA 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 Você pode se encontrar Você deve se ajudar Viver tranquilamente Sentindo o disposto Ele fugiu Separou, separou Se alguém ligou Separou, separou Se alguém ligou Separou, separou Se alguém ligou Minha senhora Se alguém me amou Vou-se embora Vendeu, curou Sem farol, separou Se alguém ligou Separou, separou Se alguém ligou Minha senhora Se alguém me amou Vou-se embora Você pode se encontrar Você pode se encontrar Você deve se ajudar Viver tranquilamente Sentindo o disposto Perdeu, curou Sem farol, sem farol Se alguém ligou Sem farol Se alguém ligou Sem farol Se alguém ligou Separou, separou Se alguém ligou Minha senhora Se alguém me amou Foi-se embora Foi-se embora Foi-se embora Ele, curou Sem farol Sem farol Sem farol Se alguém me amou Se alguém ligou Sem farol Sem farol Sem farol Se alguém ligou Minha senhora Se alguém me amou Foi-se embora Você pode se encontrar Você deve se ajudar Viver tranquilamente Viver tranquilamente Sentindo o disposto Perdeu, curou Sem farol Sem farol Se alguém ligou Sem farol Sem farol Se alguém ligou Sem farol Sem farol Se alguém ligou Minha senhora Se alguém me amou Foi-se embora Ele, curou Sem farol Sem farol Sem farol Se alguém me ligou Sem farol Sem farol Sem farol Se alguém me ligou Minha senhora Se alguém me amou Foi-se embora Você pode se encontrar Você pode se encontrar Você pode se encontrar Você deve se ajudar Viver tranquilamente Sentido Sentindo o disposto Sentindo o disposto Se alguém me amou Se alguém me amou Foi-se embora Se alguém me amou Foi-se embora Se alguém me amou Se alguém me amou Foi-se embora Sem farol Deixar Se alguém me amou Obrigado.